Vamos resolver agora a questão 159, então vamos lá, do ENEM de 2023 a reaplicação. Estudantes de psicologia experimental estão analisando um modelo matemático que foi desenvolvido a partir de um experimento com pompos. Nesse experimento, um alimento considerado como uma recompensa reforçadora era fornecido em quantidades Q para as aves, com a possibilidade de atraso no tempo de entrega. O modelo matemático que relaciona os valores reforçadores B1 e B2 de duas recompensas em função de suas respectivas quantidades Q1 e Q2 e seus respectivos tempos de atraso T1 e T2 na disponibilização de cada um delas é. Então aqui está o modelo. Ao analisarem o caso em que a quantidade Q1 é o dobro da quantidade Q2, cinco estudantes fizeram as seguintes afirmações sobre em que condição o valor de V1 será maior do que o valor V2. Daqui a gente tem as afirmações. Qual estudante fez a afirmação correta? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual desses cinco estudantes fez a afirmação correta. Mas a afirmação correta em relação ao quê? Sobre a condição em que o valor de V1 será maior que o valor de V2. Então a gente tem que pegar essa expressão aqui e identificar sobre qual condição V1 é maior que V2. Então como que a gente resolve isso? É basicamente um exercício de inequações e equações. Como assim, Eduardo? Como a gente resolve? Se liga na dica. A primeira coisa que ele fala é que a quantidade Q1 é o dobro da quantidade Q2. Então essa informação a gente vai usar para conseguir resolver. Então eu vou ter aqui V1 que divide por V2. Isso vai ser igual a Q1 é duas vezes Q2, que é o dobro. Então 2Q2 no lugar do Q1 e divide por Q2. Basicamente isso que a gente vai ter. Daí não podemos esquecer de multiplicar por T2 que divide por T1. Certo? Beleza. Esse Q2 cancela com o Q2. Então a gente vai ter V1 que divide por V2. Isso aqui é igual a 2T2 e divide por T1. Daí o que acontece? Como é que a gente resolve isso? Se a gente quer que o valor de V1, observe o enunciado, o valor de V1 seja maior que o valor de V2, então se o V1 tem que ser maior que o V2, como o V1 está dividindo pelo V2, o que tem que acontecer? Esse resultado de divisão tem que ser maior do que 1. Se esse resultado de divisão é maior do que 1, é porque o cara de cima é maior que o cara de baixo. Por exemplo, se você tem 2 que divide por 1, o que acontece? O de cima é maior que o de baixo. Agora se você tem 1 que divide por 2, o de baixo é maior que o de cima. Então o que a gente quer? Que o V1 seja maior. Portanto, o resultado tem que ser maior do que 1. Então o que acontece? Se o resultado disso daqui tem que ser maior do que 1, é porque esse cara aqui tem que dar como resultado maior que 1 também, já que eles são iguais. Como eles são iguais, isso aqui também tem que ser maior que 1. Então 2T2 que divide por T1 tem que ser maior do que 1. Certo? Daí o que acontece? Para a gente deixar a letra de um lado e o número do outro, a gente vai ter que T2 que divide por T1 tem que ser maior que 1 sobre 2. Então essa aqui é a nossa relação. A razão entre T2 e T1 tem que ser maior do que 1 meio para que o V1 seja maior que o V2. Então vamos lá. Estudante 1. Sempre, pois Q1 é o dobro do que 2. Nada a ver. A condição para o V1 ser maior que o V2 é que a razão entre o T2 e o T1 tem que ser maior do que 1 meio. Estudante 2. Apenas quando a razão entre T2 e T1 for maior que 0,5. Exatamente. Exatamente. O estudante 2 está correto. Apenas quando a razão entre T2 e T1, que é o que a gente tem aqui, é maior do que 1 meio. Estudante 3. Apenas quando a razão entre T2 e T1 for menor que 0,5. Não, ao contrário. É maior. Então o 3 cai fora. Estudante 4. Apenas quando T1 for igual a T2, nada a ver. Nada a ver. Estudante 5. Apenas quando a razão entre T2 e T1 for maior que 0,5 e menor que 1. Nada a ver. É maior que 0,5. Pode ser qualquer valor maior que 0,5 que vai dar certo. Sendo assim, quem fez a formação correta é justamente o estudante 2, que no nosso caso aqui, a alternativa correta é a letra B. Então é isso, pessoal. Nível de dificuldade dessa questão a gente pode considerar uma questão de nível difícil, tá? Porque não são tantos alunos que conseguem enxergar isso aqui com facilidade. É um exercício, sim, bem complexo. É álgebra. É de interpretação complexa. Então, por isso, muitas pessoas acabam indo pelas alternativas, testando as alternativas, o que acaba virando uma confusão geral. Por isso que a gente pode considerar essa questão de nível difícil. Achou essa questão fácil depois da resolução? Pois é. Geralmente nós temos caminhos mais fáceis para os exercícios. Por isso, aqui nos meus vídeos, você sempre encontra comentários como esse. Porque eu sempre tenho como principal foco ajudar você a facilitar a sua vida em matemática. Porque ela não precisa ser difícil demais. Então, por isso, lá no Potência Matemática, você vai aprender exatamente essas coisas em todos os conteúdos do Enem. Com aulas diretas para ajudar você a economizar tempo, conseguir facilitar a matemática e ter uma ótima nota para alcançar o seu sonho da aprovação. Além disso, você tem simulados mensais com questões inéditas, modelo Enem e correção em vídeo. Tem um grupo exclusivo comigo no Telegram para tirar todas as suas dúvidas e mais de centenas de exercícios resolvidos. Tudo isso por um valor super barato para ajudar você. Então, se você quer aprender a facilitar de verdade a matemática do Enem e alcançar o seu sonho da aprovação, aproveita o Potência Matemática que o preço está super barato exatamente para ajudar você. O link está na descrição e também no comentário fixado.